Olá, tudo bem? Neste vídeo, aprenderemos as diferenças entre os modos verbais do indicativo e do subjuntivo. Na língua portuguesa, temos três modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. Eles mostram nossa intenção quando nos comunicamos. Também compõem os mais variados tipos de textos, sejam eles formais ou informais. O modo indicativo expressa afirmações com valor de verdade. Por exemplo, quando você lê notícias de jornal. Seleção ganha campeonato mundial. Ao usar o verbo ganha, o jornal afirma a conquista feita pela seleção. É o modo indicativo. O modo subjuntivo apresenta ideias de dúvidas, de desejos, de hipóteses, de condições. É uma informação condicionada a outro fato. Por exemplo, quando você cria hipóteses conversando com os amigos. Se eu fosse um animal, seria um tigre. Observe a hipótese de ser um animal. Ela não tem valor de verdade. É o modo subjuntivo. E tem também o modo imperativo. Sempre utilizamos o imperativo quando temos a intenção de convencer, orientar, aconselhar ou dar ordens à pessoa com quem conversamos. É um modo verbal predominante em textos publicitários, sejam eles comerciais ou sociais. Como, por exemplo, uma campanha de doação de sangue. Doe sangue. Como vimos, o indicativo, por conter valor de verdade, afirma como as coisas são, como elas acontecem. Na manchete de jornal que vimos, note como o verbo expõe fatos ocorridos em virtude do campeonato da seleção. É o valor de verdade. Por isso, é muito usado para compor leis e estatutos, pois contém um valor de verdade. Vou ajudá-lo a compreender melhor mostrando alguns exemplos. Observe esse trecho do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No capítulo 2º, que trata do direito à liberdade, ao respeito à dignidade, o artigo 15 afirma Nesse trecho, o uso do verbo tem afirma os direitos assegurados aos jovens e adolescentes. A afirmação semelhante com o valor de verdade é verificado nesse trecho da Constituição Federal Brasileira. Quando trata dos princípios fundamentais, o artigo 1º, no parágrafo único, afirma Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Ao afirmar que todo poder emana do povo, o texto deixa claro a quem pertence o poder e como ele é exercido. No caso, por meio de representantes escolhidos por meios democráticos. Tudo bem? Em outro trecho da Constituição Federal, encontramos o uso do indicativo na sua forma negativa, além de um uso do subjuntivo. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decoentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Observe que a estrutura não excluem, deixa claro que pode haver outros direitos e garantias que venham de acordos internacionais. E veja que, nesse trecho, a condição para a aceitação de outros direitos é a de que o país seja parte de outros acordos e tratados internacionais. Essa condição expressa pelo verbo seja se apresenta no modo subjuntivo. Vamos ver outros exemplos do modo subjuntivo? Se eu tivesse uma tartaruga de estimação, o nome dela seria flecha. Nesse caso, existe uma condição. Para que se o nome de flecha é um animal, esse animal deve existir. Espero que você não tenha dúvidas. Nesse caso, fica o meu desejo expresso pelo subjuntivo negativo de que, ao final desta aula, você tenha entendido todo o conteúdo. Mas fique atento. Há momentos em que o indicativo e o subjuntivo podem ser confundidos. É o que acontece nesses dois exemplos abaixo. Procure uma sorveteria que vende sorvete de caju. Procure uma sorveteria que venda sorvete de caju. Parece que as duas frases trazem a mesma ideia, não é mesmo? Mas não trazem. Vou lhe mostrar. Na primeira frase, com o verbo no indicativo, não se discute a existência da sorveteria, apenas sua localização. Já na segunda frase, em que se empregou o verbo no subjuntivo, a sorveteria é uma suposição. É um desejo. Resumindo a aula de hoje, vimos que os modos verbais do indicativo e do subjuntivo são essenciais nos mais diversos tipos de textos. O indicativo apresenta valor de verdade. O subjuntivo cria dúvidas, desejos, hipóteses e condições, criando vínculos de dependência com outras informações. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau! Tchau!